Guilherme Hugo Rubini Hoje eu tô bem, hoje eu tô perto Eu tô com as atarras do lado e meus parceiros das antigas Convoquei os braços, me chamei umas mina Eu perdi um parceiro meu, não quero mais perder ninguém E de pinhão pela favela, eu avistei a novinha, eu tava de ornete amarela Ela pousou na minha, eu nem dei atenção pra ela Lembrei lá das antigas e hoje o pai tá a milhão Hoje eu tô bem, tô pra ficar bom e parei de relacionar E só peguei bem nos cartão e de transporte pra mirar Eu me joelhei de fogo, tô tocando a Fiat Tori dentro é só isca que goi Hoje eu tô bem, tô pra ficar bom e parei de relacionar E só peguei bem nos cartão e de transporte pra mirar Eu me joelhei de fogo, tô tocando a Fiat Tori dentro é só isca que goi Hoje eu tô bem, hoje eu tô perto, tô com as datas do lado e meu parceiro das antigas E de pinhão pela favela, eu avistei a novinha, eu tava de ornete amarela Ela pousou na minha, eu nem dei atenção pra ela Lembrei lá das antigas e hoje o pai tá a milhão Hoje eu tô bem, tô pra ficar bom e parei de relacionar E só peguei bem nos cartão e de transporte pra mirar Eu me joelhei de fogo, tô tocando a Fiat Tori dentro é só isca que goi Hoje eu tô bem, tô pra ficar bom e parei de relacionar E só peguei bem nos cartão e de transporte pra mirar Eu me joelhei de fogo, tô tocando a Fiat Tori dentro é só isca que goi Tira-me, Yucurubi Obrigado.